Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo para o meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Letícia, moro aqui em Seattle e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as principais atrações e coisas para fazer aqui em Seattle. Vem comigo! A primeira atração aqui na região do Seattle que você não pode perder é o Pike Place Market. O Pike Place Market é um Farmers Market que funciona o ano todo, não fecha nunca, nem para o Natal. E aqui você vai poder comprar flores, peixe, frutas. É como se fosse o Mercadão Municipal que a gente tem em São Paulo. Esse mercado é uma das maiores atrações do mundo, recebe milhares de pessoas todos os dias, então você não pode perder. Uma das coisas mais engraçadas que tem aqui é que eles começam a fazer e depois eles começam a jogar o peixe, arremessar o peixe um para o outro e aí um monte de gente se reúne para ver essa atração que tem no mercado. É bem curioso e bem típico daqui. Se você está vindo aqui para o Pike Place e quer comer alguma coisa bem gostosa, eu gosto bastante da Helenos, que eles têm uns iogurtes bem gostosos. Toda vez que eu vim aqui eu gosto de comprar o iogurte deles. Fica a dica. Quando vocês chegarem aqui no Pike Place, vocês vão ver que tem um porquinho e todas as calçadas têm pegadas de porco. Essas pegadas são por causa da Rachel, o porquinho. A Rachel é como se fosse um cofrinho daqui do mercado e ela arrecada nove mil dólares todos os anos e esse dinheiro é dedicado a serviços sociais aqui para a região. Oi, eu tô lá. Oi! Oi, que legal. Próxima parada, quando você já estiver aqui no Pike Place, é o primeiro Starbucks do mundo. Para quem não sabe, o Starbucks foi fundado pela primeira vez aqui em Seattle. E até hoje a primeira loja do Starbucks ainda está em funcionamento. Quando você chega, a primeira coisa que já é tipo, você fala, oh, é a fila. Cara, olha o tamanho dessa fila. Eu toda vez, já vim várias vezes aqui, toda vez que eu venho, a fila é enorme. Ele tem esse design todo retrô, meio antigo, tem essa placa. Mas na real não tem nenhum drink especial, não tem nada tipo, que tenha só aqui. É só uma loja normal mesmo, com os mesmos drinks que tem em todas as lojas. Mas é uma atração turística pelo fato de ser a primeira loja inaugurada do mundo. Uma dica extra que eu queria dar para vocês é essa praça que fica perto do Pike Place. Eu gostava de vir muito aqui na época do verão, porque o pôr do sol é maravilhoso. Tem uma vista do Pugged Sound, da Roda Gigante. Só que infelizmente, por conta do Covid, para evitar aglomerações e também por algumas construções que estão ocorrendo aqui nesse momento, em 2022, eles colocaram essa grade, então não está muito bonito. Mas caso você esteja pensando em vir no futuro, talvez isso aqui esteja aberto e no verão é mara. Venham conferir. Próxima parada que vocês não podem deixar de conferir é o muro de chiclete. Só de chegar perto do muro já tem um cheirão de tipo, tutti frutti. Gente, é nojento. Dá até um negócio. Se você gosta de aquário, peixe, vida marinha, não deixe de visitar o Aquário Seattle. Ele é bem grande, tem uma área que você pode passar a mão nos peixes, que é bem divertido. E ele é bem pertinho do Pike Place. É só você descer uma escada e você já está de frente com um calçadão de beira-mar. Veja, beira-mar não. De... Beira-Rio. Beira-Poguesal. Beira-Poguesal. E também tem vários restaurantes, se você quiser comer, estiver com fome. E claro, né? Se você quiser ir na Roda Gigante também é uma ótima dica. Ela tem uma visão, porque tipo, ela vai em cima do lago. Então ela tem uma visão muito linda da cidade. Ela é bem grande. Então lá de cima tem uma vista linda. Então não deixe de ir também se você gosta de Roda Gigante, né? Para quem é turista, claro que não pode deixar de ir para casa com um souvenir. Tipo, uma geladeira, uma camiseta de Seattle. E aqui nessa beira do Pike Place, perto da Roda Gigante, tem essa loja de souvenirs. Você vai encontrar várias lembrancinhas para você presentear a sua família e também para guardar de recordação. A principal atração de Seattle, claro, não poderia faltar na minha lista de coisas para fazer em Seattle, é o Space Needle. Não deixem de subir, para vocês conseguirem ter uma visão maravilhosa da cidade inteira. E no final, quando você descer, tem vários souvenirs bem legais, Space Needle de todas as formas. E é muito bacana para conferir também. Então é isso, pessoal. Acabamos de chegar em casa. Esse foi mais um vídeo para o canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o seu like e se inscrever, porque a gente vai postar vários vídeos aqui de Seattle. Vai ter vídeo sobre onde fazer compras, aonde se hospedar, vídeo de tour sobre as cidades próximas. Enfim, tem muito conteúdo que eu vou postar, tá bom? Deixe seu comentário também, se você tem alguma sugestão de próximos vídeos. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!